vejam pessoal quando a gente compra esse inversor mencela me tem uma opção lá que a gente diz olha eu quero 50 Hertz 60 Hertz que a frequência para ele trabalhar eu escolhi 60 Hertz mas eles mandam com adesivo às vezes de 50 alguns modelos eu já vi relato que eles mandaram com o adesivo Zinho já de 60 e ajustado para 60 Hertz só que esse eu pedi para ajustar para 60 Hertz mas veio 50 Hertz mas de todo jeito é muito importante a gente testar e verificar a frequência que veio e fazer a modificação a modificação nesse aqui ele interna mas é muito fácil é um botãozinho mas a gente vai precisar abrir a carcaça dele aqui para simular eu coloquei essa fonte ajustada aí tem 26.9 volts que simularia em nosso banco de baterias já que o inversor é de 24 volts que 24 volts mas é 28.8 que seria duas baterias carregando aí com 14.4 e a saída desse inversor 220 volts olha tá batendo certinho aqui é 224 até bem preciso com o multímetro aqui de precisão e agora nós vamos verificar a a frequência de saída eu creio que tem 60 ou em 50 Hertz e a gente vai conferir agora vou colocar aqui o osciloscópio a ponteirinha de prova aqui nele e a gente já vai conferir a frequência deixa eu montar aqui o osciloscópio na saída do mencela e já com o osciloscópio aqui a conectado na saída Zinha do mencela a gente vai conferir agora é a forma de onda e a frequência para saber se é uma senoide pura vamos lá 26.89 esse barulhinho pessoal é da fonte chaveada essas fontes chaveadas às vezes elas tem uns um barulhinho na oscilação e quando ligam uma fonte chaveada direto no inversor às vezes ela fica com esse barulho mas é normal ela tá servindo só como se fosse nosso banco de baterias em 24 volts como o mencela aqui eu escolhi a entrada de 24 então compatível vamos conferir tá ligadinho aqui ó o osciloscópio aqui ó e a saída dele 224 volts as ponteiras ligada aí na saída e confirmamos eles vem ajustado aí para 50 Hertz vamos ver a atenção aqui direitinho se bate aqui no osciloscópio a precisão e veja pessoal 223 volts RMS 49.9 Hertz ou seja 50 Hertz as voltagens de pico a pico 316 320 mas o que nos interessa é a voltagem aí RMS real ou seja senoide perfeita dele sem nenhuma interferência muito bonita aqui da senoide dele e agora o que que a gente vai fazer vai precisar fazer para ligar ele se eu ligar ele vai funcionar em alguns aparelhos vai pessoal mas ele vai funcionar fora do passo correto os aparelhos no Brasil são projetados para trabalhar com 60 Hertz e aqui tá 50 que a frequência de outros outros países então a gente vai ajustar para a nossa frequência e a gente precisa abrir esse aparelho para apertar um botãozinho com ele ligado para ele alterar para 60 Hertz e nós vamos fazer agora eu não vou filmar abrindo o aparelho tirando os parafusos porque demora fica chato aí eu já vou adiantar tirar essa carcaça para a gente fazer o procedimento beleza veja pessoal uma dica Zinha que eu queria dar para vocês que vão abrir o menselazinha é que não precisa remover os quatro parafusos de cada lado não pessoal tem parafuso aqui aqui do outro lado 21 embaixo em cima de cada lado só basta remover os parafusos parafusos das quinas de cima olha tanto de um lado quanto do outro não remover esse parafuso não só basta os da quina de cima porque já é suficiente para gente levantar a tampinha aí do mercela sem precisar desmontar o painel dele e deixar ele todo desmontado beleza deixa eu botar essa tampinha aqui e pronto vamos dar uma olhadinha no circuito dele tá tudo ligado a fonte alimentando ele ele tá ligado aí essa em 224 volts a senoide perfeita porém deixa eu pegar aqui para apontar para vocês olha 50 Hertz que é 49.8 fica variando mas é 50 Hertz a frequência dela e a gente vai identificar onde é que vai fazer a mudança nessa nesse inversor é bem fácil pessoal tem duas plaquinhas de controle aqui é essa plaquinha maior por favor não coloquem o dedo não coloque nenhuma peça metálica até porque esse procedimento a gente tem que fazer com inversor ligado e aqui tem a baixa tensão sendo elevada e saindo aqui mais de 200 volts rms e mais de 300 pico a pico então não toque com nada metálico aqui dentro porque é um risco de choque e pode ser fatal portanto não mexa com ferramentas metálicas são indicação e para identificar é bem simples o circuito placa de controle um essa maior que tem um botãozinho igual a plaquinha dois de controle dois que essa pequenininha e é justamente essa pequena aqui aqui que a gente vai precisar mexer não vai precisar fazer solda nada pessoal um simples toque nesse botãozinho aqui branco a gente já altera a frequência do nosso inversor mencela vou tentar focar aqui na hora da mudança veja se aproximar aqui o osciloscópio vou tentar deixar aqui bem pertinho para vocês verificarem exatamente deixa eu tentar deixar em pé para ver se melhora e olha se eu consigo focar e pronto pessoal deixa eu mudar aqui de mão eu vou tocar simplesmente aqui ó nesse botãozinho vocês vão ver que vai pular de 49. alguma coisa para 59 um simples apertarzinho desse botãozinho aqui é vejam aqui ó ó a mágica já ocorreu tô com uma vezinha nesse botão aqui ó 59.7 retia a ondinha já mudou já ficou mais próximo porque a frequência aumentou foi para 60 Hertz e aí essa é a frequência que nossos eletrodomésticos precisam para trabalhar de forma correta aqui no Brasil se uma hora eu precisar mudar tá novamente aí um toque Zinho volta para 50 Hertz aí voltou 49.9 50 e um toque Zinho 60 Hertz simplesmente isso você alterou a frequência aí tá agora 60 Hertz já pode usar seu inversor todo certinho na frequência certo porque se você ligar ele em cinco de como veio em 50 restos ligar aí no seu motor no motor do ar-condicionado no motor comum de geladeira ele vai trabalhar fora do compasso você vai ouvir até o barulho de um ventilador desses motores de indução vai ser diferente e trabalhando na frequência errada em 50 Hertz ele vai gastar mais ele vai danificar ao longo do tempo não é a forma correta então tem que ajustar para 60 Hertz fez o ajuste desliga o aparelho viu pessoal desliga tudo antes de fazer a montagem tanto na desmontagem foi desligado desliguei no botão on off tanto e desliguei alimentação da fonte não trabalhem com nada ligado nesse aparelho dentro dele é alta tensão e aqui na fora na tomada então tenha esse cuidado fez esse procedimento seu inversor tá pronto prontinho para você usar e desfrutar e veja como ele é robusto um inversor desse baixo custo bons capacitores de filtro é um circuito bom se você cuidar dele não forçar você vai ter esse inversor durante muito tempo o que é forçar tá se veja esse inversor é 3000 watts pico e 1500 nominal a gente sabe aí pela experiência conversando com vários colegas que já tem esse inversor e fazendo alguns testes ele trabalha tranquilo até 1200 watts contínuos passou disso ele vai começar a entrar em proteção ou seja você tem um inversor que dá para trabalhar aí até 1200 watts que é uma boa potência toca muita coisa para você tem uma ideia alguns ferros elétricos a gente consegue usar tranquilo até 1000 watts aí ele não passa de 1000 watts outros ferros chega até 1200 e ainda dá para tocar passou disso já força ele já desarma e aí você disse vale a pena vale porque tem alguns vendidos aqui em um site nacional em site nacional mais de 1300 reais para oferecer 1200 watts contínuo e esse aqui ele oferece 1200 watts contínuo praticamente pela metade do preço então vale muito a pena e o circuitinho bem montado bem robusto e a única coisa que eu vou fazer para trabalhar com ele eu vou puxar alguns fios diretamente daqui vou só dar dois fiozinhos vou puxar lá para o lado de fora e vou colocar um soquet zinho para ligar igual o releibo tem para mim não ficar utilizando a saída pela tomada que tem uma limitação de amperes e aí eu prefiro fazer isso aí depois eu mostro para vocês como ficou essa alteração e tá pronto pessoal agora é só fechar e fazer o testezinho do bichão botar ele aí para apresentar com a máxima potência e ver se liga esse ar-condicionado dica bônus de final de vídeo pessoal vamos imaginar o seguinte você comprou uma cela pediu 60 Hertz não veio na tampinha indicando que era 60 ainda veio 50 provavelmente vai vir 50 e ainda corre o risco de você pedir 60 20 60 aqui e não tá ajustada como é que eu vou saber tá se isso que tá em 50 em 60 Hertz sem ter um osciloscópio sem ter um multímetro que tem a opção frequência que esse também tem você bota aqui em frequência liga na tomada e ele mostra 60 Hertz se você não tiver um multímetro e não tiver osciloscópio vou ensinar o jeito fácil não é o correto não é o técnico mas às vezes você não tem as ferramentas você tem que se virar com o que tem então pegue um ventilador simples na sua casa compatível com a atenção né pessoal se é 220 pega um ventilador 220 ligue aqui e observe o barulho do motor comparado com o da concessionária liga o ventilador na concessionária e veja o barulho do motor ligue aqui e veja o barulho do motor se tiver qualquer barulho Zinho diferente ele vai estar em 50 Hertz porque ele tem que ser o mesmo barulho do motor que tá na concessionária se tiver diferente você abre aperta o botãozinho sem o ventilador ligado viu pessoal sem carga nenhuma na hora do ajuste aperta o botãozinho liga o ventilador de novo e observa o barulhinho ficou igual da concessionária tá em 60 60 Hertz sem ferramenta de precisão dica bônus valeu